Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aí a propagação da Zamiokuka pela folha. Então preste atenção nesse passo a passo para você fazer a propagação da sua Zamiokuka pela folha também. Então já esmaga no like e já deixe a sua inscrição no canal, porque essa dica de hoje está muito top. Então primeiramente a gente vai retirar aqui uma folha do galho da Zamiokuka. Olha que legal! E eu vou retirar uma outra folha, pois eu vou fazer duas mudas. É muito simples, pode ser com qualquer folha da Zamiokuka. Vou utilizar essas duas folhas. Então agora vocês peguem um vaso, façam vários furos embaixo no vaso e eu vou utilizar substrato. Evitem usar uma terra muito compactada, mas dê preferência para o substrato, porque ele é mais leve. Então eu vou preencher o vaso com o substrato. Esse substrato que eu estou utilizando, ele é bem soltinho. Então ele acaba enraizando muito mais rápido. Agora eu vou começar a colocar as duas folhas da Zamiokuka no vaso. Faça igual eu estou fazendo. Coloque as folhas assim, bem próximo da borda do vaso. Tá bom pessoal? Vou utilizar um borrifador para deixar o substrato bem molhadinho. E eu vou fazer uma estufa, tá? Eu vou utilizar o plástico filme aí para fazer uma estufa e vou fechar ela com um elástico. Daí vocês fazem dessa maneira também. Porque eu sei que dessa maneira dá muito certo. Então depois de dois dias eu vou retirar esse plástico da nossa estufa e eu vou molhar mais uma vez com o borrifador. Eu vou deixar bem úmido o substrato. Agora para tampar eu vou utilizar a garrafa PET, porque vai ficar mais fácil aí para quando a gente quiser molhar o substrato. E molhe o substrato a cada três dias. Então depois de quatro meses, esse vai ser o resultado. As duas folhas se transformaram aí em duas mudinhas de Zamiokuka. Olha que coisa mais linda. Não tem necessidade, mas eu vou retirar aqui do vaso só para mostrar para vocês como que ela enraiza muito bem. Mas vocês podem deixar aí plantado no seu vasinho. Olha que legal. Para quem não sabe, a Zamiokuka, ela possui umas batatinhas na raiz. É muito legal, é muito bonitinho. Realmente vale a pena vocês fazerem. Olha que bacana. Então depois que a mudinha de vocês crescerem, vocês podem fazer o transplante aí para um vaso maior. E como eu falei, dê preferência aí para uso de substrato. A Zamiokuka não gosta de ficar no sol direto e também não gosta de vento. Então dê preferência aí para ela ficar na claridade ou até mesmo dentro aí da sua sala. Que ela vai muito bem em ambientes interiores. Então se você gostou desse conteúdo, já clica no botãozinho aí embaixo para fazer a sua inscrição no canal. Já deixe aquele like para o YouTube fortalecer esse vídeo. E para eu saber que você viu esse vídeo até o final, escreva aí nos comentários a palavra Zamiokuka. E caso você tenha alguma dúvida, escreva aí nos comentários que eu responderei com prazer. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.